Opa! Tá aqui a nossa arquibancada virtual 992-9113, participe conosco, lembrando que amanhã é o grande sorteio, valendo essa cestaça de produtos aqui do Açaí Atacadista, nosso grande parceiraço aqui, que estará conosco também já em 2024, que bom, fico feliz de saber que eles estarão conosco já em MRV também, já estarão conosco também, o pessoal da Bete Nacional já também, já comandou que vai permanecer conosco também em 2024, a gente fica muito feliz. Obrigado, obrigado pela confiança conosco aqui. Gente, tá aqui ó, valendo essa cesta de produtos e claro, a importância de tudo isso é você também permanecer conosco, você, nosso telespectador, telespectadora que acompanha o programa Os Anos da Bola, permanecer conosco também em 2024, porque todo o empenho, todos os sorteios, toda a dedicação da equipe é feita pra você, pra que chegue sempre as principais notícias pra você, nosso telespectador. Gente, participa do nosso sorteio, tá? Natal, Açaí, manda a palavra-chave, o seu nome, o bairro onde você mora, claro, e a foto, assistindo ao programa Os Anos da Bola. Gente, manda a foto, é importante, bate a foto da TV, entendeu? Não precisa bater a foto de você caso não queira, bata a foto da TV pra gente ver que você tá, é, sintonizado aí, que você tá assistindo, é, é, telespectador da TV Goiandia, tá? 992-91-0013, participe. Lembrando que o sorteio é amanhã, dá tempo ainda, tá?